Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês mais uma promoção que está rolando na loja do Tecnodia. Essa promoção é para quem está começando um canal no YouTube, mas serve também para quem já tem um canal há um certo tempo e quer melhorar esse canal. O que está incluso nesse pacote dessa promoção? São basicamente três produtos. Um curso de Sony Vegas para youtubers, o cara vai aprender tudo o que é necessário sobre Sony Vegas para ter um canal no YouTube, para editar vídeos e tudo mais. Um curso de Photoshop para youtubers também, o cara vai aprender tudo o que é necessário para editar imagens e coisas do tipo para o YouTube. E um pacote com três tipos de capa. Então independente do tipo de canal que você vai começar ou do tipo de canal que você tem atualmente, vem uma capa para o seu tipo de canal. Além disso, vem um vídeo ensinando como editar as capas e tudo mais. Então você pode personalizar a capa e deixar com a cara do seu canal. Esse pacote com três cursos está custando apenas R$ 35,90. Se você fosse comprar cada produto separadamente, tudo iria custar R$ 51,70. E o melhor de tudo é que você pode pagar em várias vezes no cartão de crédito e também através de boleto. Se você tiver dificuldade para comprar na loja, escolher a melhor forma de pagamento ou escolher, por exemplo, como pagar por boleto ou cartão de crédito, é só você clicar aqui em como comprar aqui no menu e ele te mostra um vídeo de como fazer isso. É muito simples e muito fácil. O pagamento é feito através desses botões aqui. Então é isso. Aproveitem a promoção. É só clicar aí no link da descrição ou clicar na imagem que está aparecendo no vídeo agora. Você clica e essa imagem te leva lá para a promoção da loja. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Conheça a Network Solaris, suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, se o seu canal rendeu apenas um dólar no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solaris? É só clicar aí no link da descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.